Olá, boa tarde a todos. Hoje dia 5 do 7 de 2013, 5 de julho de 2013, começando aqui minhas análises. Mais uma vez o Bovespa caiu, continua em queda, por isso estamos de vermelho hoje. Mas se bem que ele se recuperou hoje, deu uma queda grande, mas se recuperou depois das 15, 15 e 30, começou a se recuperar um pouquinho. Está só agora, no momento, 1.15% negativo aos 44.970 pontos. 975, agora 955 está mexendo um pouquinho ainda, não sabe para onde vai fechar isso. Mas já já ele está fechado e a gente vai poder dizer com mais certeza um pouco. Então, na verdade eu estou falando do mini índice, o INQ13, tá? Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo por aí, mas antes vou ter que pedir para vocês fazerem a gentileza de se inscreverem aí no canal, no YouTube, aí embaixo. Tem um botãozinho inscreva-se, vocês vão poder se inscrever e receber uma notificação toda vez que eu postar um e-mail, assim vocês não vão perder, tá? Contatos comigo em onda3trader.gmail.com, podem perguntar o que quiserem aí, terei prazer em responder, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, papel, qualquer coisa, tá? Então lembre-se, para se inscrever é lá embaixo no botãozinho do YouTube. Muito bem, vamos ver como é que está o mercado lá fora. Aqui é o Dow Jones, que ontem subiu aqui, fez um pivô de alta, eu falava para vocês e continua fazendo aí. Vou mostrar aqui, vou desenhar, acho que não precisa, mas vamos desenhar aqui, né? Subiu, veio aqui, mais ou menos isso, caiu aqui e hoje está subindo, foi até lá. Então, está fazendo um pivô de alta, esse aqui seria a cabeça do pivô, tá? Passou a cabeça do pivô, como vocês podem ver, e está subindo. Muito bem, significa que vai até a Lua? Não sei, significa que está subindo, tá? Então, não sei onde vai chegar, sinceramente, eu acho que o primeiro objetivo dele seria aqui nessa região dos 15, 200, mais ou menos aí, aproximadamente isso. E depois a gente tem que ver, se não vai bater cabeça aí, se não vai voltar, tá? Por enquanto, está subindo, não tem problema nenhum para ele. Eu não trabalho o índice americano, mas para quem trabalha, o Dow Jones, né? O futuro, não é o que é o futuro, tá? Depois eu mostro para vocês no gráfico da corretora aí. Está subindo, então, eu acredito que possa vir aqui nos 15, 200 aproximadamente, tá? Nosso mercado, deixa eu ver como é que está agora. Alguns papéis subiram bastante agora no final do dia, tinham caído muito, né? Mas, por exemplo, o Zin 5 caiu até agora 9%, chegou a cair acho que mais que 10%. Petrobras está em 4,70, acho que chegou a cair mais de 5%, né? E por aí vai, tá? Então, tem muita coisa caindo. Alta, tem algumas coisinhas alta. MMX, M3 subindo 12%, OGXP3 subindo 10%, quase 11% no momento, tá? Mas a maioria subiu aí entre 0,70 até 2,80, vamos dizer, vai até 5, vai? Mas as baixas foram maiores. Agora estão se equilibrando um pouquinho, né? No final do dia. Muito bem. Nosso mercado está fechando, vamos dar uma olhadinha nele, ver como é que está. Esse aqui é o IndieFoot, índice futuro, né? É o INQ13. Continua caindo, vocês veem aqui que eles fez um novo fundo, retornou aqui, está deixando um martelão aqui, né? Vamos ver o que acontece aí amanhã. Estou aguardando que ele dê um retorno aí para a gente, pelo menos até a média de 72, tá? Por enquanto isso ainda não aconteceu, continuando uma queda livre aí. O que a gente pode tentar fazer aqui é traçar uma linha aqui, olha, né? E aguardar que essa linha seja superada para então pensar em alguma coisa, tá? Aí, acho que está bem traçado aí. Por enquanto, ficando abaixo dela, o que se fazer é ficar de fora, tá? Com certeza que se passar aqui também não quer dizer que vá até a lua, né? Eu aguardaria aí pelo menos passar a média móvel de 16, que é essa azulzinha que vocês estão vendo aqui, está em 47.249 agora, para tentar alguma coisa, tá? Antes disso fica meio temerário aí fazer qualquer coisa, tá? Por enquanto está quase querendo dar uma comprinha aqui, né? Uma virada, mas por enquanto ainda não deu, tá? É ficar de fora e aguardar. Muito bem, vamos ver os papéis de sempre. A LLL3. A LLL3 continua caindo, como vocês estão vendo aí. Está nessa região de suporte que eu havia traçado aqui, né? Vou tentar estender ela um pouquinho para cá, sem mudar a posição. Vamos ver se eu consigo, olha lá. Consegui. Está ali no suporte, nos 8,40, bater o pé ali, tá? Era 8,40, 8,50 que eu falava. Está tentando um retorno aí, mas por enquanto não há sinal de recuperação e ficar de fora, tá? É o que eu faria. BBAS3. BBAS3. Tudo que eu falar aqui que tentar subir é repique, hein? Avisar desde já, né? BBAS3 também continua caindo, nada a fazer. Ficar de fora, tentou ir aqui, não foi, retornou. Está abaixo da 72, abaixo da 305. 72 querendo cruzar a 305. Aguardando, tá? BBDC4, Bradesco. Também idem, continua caindo, nada a fazer, ficar de fora. Não tem sinal ainda de entrada no papel, na minha visão, né? BIS3. BIS3 também está tentando aqui. Quem pegou aqui na máxima desse dia aqui, na quarta-feira, na máxima de 1,41, ou seja, 1,42, está tentando ir. Mas olha, gente, eu não acredito que vá ter força para subir. Pode ser que vá, tá? Mas aí é só se passar esse topo aqui da casa do 1,61 e 1,62 para a gente tentar alguma coisa. Por enquanto fica muito difícil, tá? Então, eu aguardaria mais um pouco aí. O mercado está muito para baixo para tentar uma compra aí, tá? Mas é só esperar ela subir e tentar uma venda. BRKM5. Isso eu falo para todos, tá? BRKM5 está lá tentando ir, não foi. Eu falava de uma RPL aqui em cima. Olha, cuidado, deixou um pavio enorme aqui para baixo, né? Veio estopar muita gente que estava por aqui, tá? Mesmo aqui no campo de entrada, no ponto de entrada, foi estopado quem deixou por aqui. Só mesmo quem deixou aqui embaixo, que não foi estopado ainda na mínima de 15,10, tá? Abaixo de 15,11, que foi a mínima dessa vela, tá? E aí não há mais o que se fazer. Quem fez uma realização parcial lá em cima e colocou o stop no ponto de entrada, saiu com lucro, acabou e agora fica olhando, porque não é mais o momento de entrar nesse papel, na minha opinião, tá? BTOW3, BTOW3, também tentou ir aqui, deixou uma vela bonita, falava de uma realização parcial mesmo aqui no topo dessa vela, no outro dia subiu mais, chegou perto da 72, retornou e agora está vindo aí para baixo, tá? Não sei se vai continuar caindo ou não, mas quem não colocou o stop no preço de custo, é bom colocar e aguardar para ver o que vai acontecer. BVMF3, BVMF3 também foi, não fez nada, voltou, está vindo aí preço de custo, quem deixou aí já foi estopado aqui, se não foi ainda, coloquem agora, pode ser que dispare para cima, pode, mas tem aqui a 305,72 para bater a cabeça, tá? Eu não tento nada agora nesse momento no papel, eu não vejo aí entradas no papel, a não ser, deixa eu ver aqui, eu diria que no topo dessa vela aqui, mas aí fica, já tem a 72 aqui, não vale a pena mexer nisso agora, na minha opinião. CCRO3, CCRO3 também era uma RPL aqui, o restante no custo, está de fora, está só olhando, né? Já falei isso. CRUS3, quem não ouviu pode pegar o vídeo de ontem, que está dito lá, tá? CRUS3, idem, realização parcial aqui perto da 305, deu várias chances aí, tá? Pode ser que passe e vá lá para cima. Faz uma RPL, põe o restante da posição no preço de entrada e aguarda, tá? Já sai no luto, se subir e for até a lua, vai com 50%, tá? CSAN3, COSAN, COSAN também não deu nada, quem saiu, saiu, quem não saiu, não saiu, stop agora só aqui embaixo, na mínima de 461, 4060, é o stop, tá? CIRITRES, CIRITRES, idem, tá? Não há o que se fazer, fica ali fora, quem está ali fora, quem está dentro, stop aqui embaixo, de 1458, 1457 ou abaixo. ELECTRES 6, ELECTRES 6, eu achava que ia cair, está aí dando uma velhinha para cima, né? Mas está aí dentro de uma consolidaçãozinha pequena aqui, não fez um fundo maior aqui, na verdade, se amanhã, amanhã, não, segunda-feira, fizer uma nova máxima, pode dar um sinal de compra aqui, mas não está bem dentro dos meus parâmetros, já tem a 72 aqui em cima, tá? Então, atenção aí, quem tiver, stop aqui embaixo, na mínima de 8, abaixo de 8,15, 8,14, aí seria um stop para ela, tá? E vem 3, também continua caindo, nada a fazer, só olhando aí. Tem muito o que falar, né, pessoal? O que eu vou falar para vocês? Eu vou enrolar aqui, contar historinha, falar do pivôzinho de baixa que está fazendo, né? Não interessa, tem que falar o que eu acho que eu faria e ponto final, né? Acho que tudo o resto vocês já sabem, né? EZTC3, quem não sabe o meu método, é só fazer o curso. EZTC3 continua caindo, apoiou na 305 aqui já duas vezes, está batendo o pé aí, mas por enquanto a sinalização é de baixa, eu não vejo entradas no papel no momento. Gafisa. Gafisa está tentando uma reaçãozinha aqui, quem entrou aqui, muito bem, mas eu não vejo ainda, não teria vontade de entrar nesse papel, não é o meu setup, mas tem gente que entra, stop aqui embaixo, stop agora para ela, 2,58 ou abaixo, tá? GGBR4, Gerdau, vamos, foi lá na 72, bem próximo, estava indo ali, fazendo uma RPL ali, e vim com ele agora no preço de custo, e aguardar para ver o que acontece, quem não fez uma RPL, põe a posição no preço de custo, ou 10 centavos, 5 centavos acima aí, para não perder nada, e aguarda, para ver se ela vai conseguir superar 72, tá? HGTX3, HGTX3 também não fez novos fundos aqui, nos últimos 2 dias, está tentando subir, pode ser que na segunda-feira, na terça-feira eu diria, na segunda não, na terça-feira pode dar uma sinalização de compra, para tentar ir até 72, por enquanto é só aguardar, tá? Hipermarcas, hipermarcas, também na segunda-feira, acima da R$305, pode ser alguma coisa, mas aí já tem a 72, logo aqui, para bater a cabeça, então fica meio complicado, mas se passar, ela pode ir direto, e pode tentar buscar os R$17,50, R$18,00 lá em cima, né? Aí talvez valha a pena tentar, eu não diria nem com o stop aqui embaixo, que é o mais certo, tá? O mais certo é aqui, mas talvez, dependendo da vela que deixar aqui na segunda, colocar o stop abaixo dessa aqui, na mínima de R$14,48, corre risco de tomar uma violinada também, né? Itaúsa, ITSA4, aí vocês é que decidem o que querem fazer, ITSA4, nada a fazer, continua caindo, JBSS, JBS, tá um gráfico feio, mas, teria dado a entrada aqui acima da R$72, tá? Não sei se eu ia comentar isso com vocês, mas não, eu não entraria nisso não, aguardaria, não tô muito confiante nessa alta dela aí não, se bem que subiu, quem pegou aqui embaixo, ótimo, né? Não é o meio método, já falei pra vocês, mas quem pegou por aqui, já era pra ter feito uma RPL aqui, teve quatro chances aí, né? Não fez, tá vendo que não foi, tá vendo que não foi, tá vendo que não foi, não foi, dava pra ter feito, né? E aguardar com resenha da posição no preço de entrada, agora, quem não fez, ou quem colocou abaixo da R$305, aí no stop, também tá de bom tamanho, eu colocaria aí também, se eu não quisesse perder, quer dizer, se eu tivesse feito o RPL aqui, eu poderia deixar o resenha da posição aqui, agora, se quem não fez, coloca por aqui, mesmo no R$6,30, R$6,27, abaixo dessa vela aqui, pra ver o que vai acontecer, tá? Pelo menos já sai com lucrinho também, não sai perdendo, né? LAMI 4, LAMI 4, nada a dizer, também tá vindo, ficar de fora aí, esperando com o stop, que a gente vê aqui na mínima de R$14,27, ou seja, R$14,26 ou abaixo, LLX, L3, LLX, L3, também nada a falar, continua caindo, LAMI 4, já foi eleito, LUPATEC, 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 IDEM, R$0,50, nenhum sinal de compra também, Magazine Luiza, Magazine Luiza, tentou ir aqui, quem pegou aqui nessa máxima de R$5,13, R$5,12 ou R$5,13, né? Stop, continua aqui embaixo, no Alcox, fazer R$4,67, R$4,65, R$4,64, embaixo dessa vela aqui, aguardar pra ver se vai pegar força, pode ser que vá, tá começando aquele, dar um sinalzinho aí, mas ainda é cedo pra dizer, Marfrig, nossa amiga Marfrig, também nada a fazer, batendo cabeça aqui na 72, não foi pra lugar nenhum, tô de fora, só olhando, tem dois suportes, esse aqui ela perdeu outro dia, veio bater o pé nesse aqui de baixo, pode ser que venha, o que tá me dizendo aí, que pode vir de novo aí pra baixo, tá? MRV, MRV E3, também nada a falar, se esse retângulo aqui, tivesse dizendo alguma coisa, não é um retângulo muito bem definido, como eu gosto, mas parece que tá vindo pra baixo aí também, tá? Natura, Natura, também descendo a ladeira, nada a fazer, perdeu esse último suporte aqui, vamos ver o semanal que tá falando, não tá falando nada, pra mim pode vir primeiramente nos 44, depois 40, né, 44, 40, e depois no 305, que tá em 35, agora vai subir mais um pouquinho ainda, OGXP3, tá? Mesma porcaria de sempre, continua caindo, pra mim tá tentando uma reaçãozinha aqui, mas eu não entrarei nesse papel no momento, tá? Pode ser que isso aqui vá, história e vá pra lua, infelizmente não dá pra saber, quem arriscou aqui, olha, na máxima de 44 centavos, comprou 45 centavos, stop abaixo de 36 centavos, ou seja, 35 centavos, e aguarda, aliás, eu nem pôr isso, stop nesse papel, é errado? É, eu faria isso, não tô falando pra vocês fazerem, nem pra ninguém fazer, tá? Mas é o que eu faria, tá? E aguardaria aí, deixaria guardadinho aí, depende, comprar assim, um quilo, né, só, né, quem comprou mais, tem que tomar cuidado, né? OSXB3, mas não posso aconselhar ninguém, a não colocar stop, stop é a alma do negócio, tá? OSXB3, continua caindo, nada a fazer também, PDGR3, aliás, o stop vale sempre muito a pena, em qualquer circunstância, também caindo, nada a fazer, nenhum sinal de compra, na minha opinião, Petrobras, Petrobras, é aquilo que eu falava, né, parecia que aqui eu falava, não, não é ainda o momento, tal, veio pra baixo, tentou recuperar, não foi, tá? Embaixo de novo, passou, fez novo fundo, tá? Então, vamos lá ver no semanal, acho que no semanal não dá pra ver nada, vamos ver no mensal, que no semanal já furou todos os fundos do semanal, e agora tá aqui chegando uns 14 reais, que é onde eu falei, tá? Já chegou, né, já realizou aí 15 reais, né, veio abaixo disso, deixa eu ver, 14,94, já entrou na região dos 14, tá? Mas eu acho que vem bater o pé aí, talvez até 13 e pouco, mas 14 reais é um bom suporte, pra Petrobras no momento, tá? Então atenção aí, com Petrobras, tá? Pomo 4, ah, você compraria Petrobras agora, que tá lá embaixo? Não, ainda não deu sinal pra mim, tá? Pomo 4 também, pra mim tá caindo, tô de fora, tô só olhando, né? É Sabesp, Sabesp, continua caindo, não deu sinalização de entrada ainda, eu tô de fora também, tá? Eu diria que perdeu alguns suportes ali atrás, né? E agora tá chegando aí nos 20 reais, já chegou, bateu o pé, tentou subir, não tá conseguindo, eu não vejo ainda sinalização de entrada pra Sabesp, né? Tem gente que já viu aqui, né? Comprou nessa máxima, 21 e 29, estope aqui embaixo, se não foi estopado já no preço de custo, já deveria ter sido, né? Pra não esperar, pra não perder, né? Mesmo porque se vir aqui, der uma violinada, e ameaçar subir de novo, compra de novo, né? Não tem problema nenhum. Claro que só tá na frente da telinha, né? Senão não dá. Isso não é pra quem trabalha fora e põe dinheiro na bolsa, né? Aí tem outro método que eu explico também no curso, pra quem quiser. Essa foi Sabesp, agora vamos ver Suzano. Suzano bateu cabeça lá duas vezes, tá subindo, eu falo pra vocês, as médias na posição correta, inclinadas pra cima, numa inclinação fraca, mas estão inclinadas, mas se fizer uma nova mínima segunda-feira, eu acho que vai dar uma venda aí. Então atenção pra Suzano, né? Suz B5 aí. Ou abaixo daqui, olha, nessa mínima de 7,64, em 7,63, seria aí um stop pra ela, tá? Pode bater o pé aí, disparar pra cima também, porque tá em alta, tá? Isso aqui pra mim tá em alta, né? Contrário da bolsa e da maioria dos papéis, né? Mas pode cair a qualquer momento. Team P3, Team P3, lateralizando aí, não há o que se fazer, um gráfico feio, tá uma lateralização muito grande, já há muito tempo, né? Muitos meses, então fica ali fora, não há o que fazer. Os em Minas, os em Minas foi outra grande queda, se não me engano, hoje, foi uma grande queda, já tinha perdido o suporte aqui atrás, vamos ver o semanal como é que tá. Semanal também indo atingir lá, os 6 reais que eu falei pra vocês faz tempo, né? Tá aí, olha, quem viu, pode ver aí pra trás, pode pegar os vídeos aí anteriores, vão ver que eu falei nisso, 6 reais, daí já tá dentro da casa dos 6, 6,64 agora, e a mínima foi 6,50, tá? Então, posso considerar que já tá no suporte, tá? Depois, se perder suporte, a gente analisa de novo, por enquanto, eu acho que vai bater o pé por aí, né? E, finalmente, vale 5, vale 5, pra mim, continua caindo, nada a fazer, ah, deixou um martelo aqui, ó, já deixou, mas eu não vejo entradas no papel no momento, tá? Pode ser que confirme aqui, acima desse topo aqui, máxima de 27,15, aí, ou acima da de 16, né, de 16, azulzinha aqui, que eu acho mais confiável, e depois a gente pode tentar alguma coisa, por enquanto, eu tô fora, tá? vamos dar uma olhadinha de novo no índice futuro, ver como é que tá agora, já são 17 horas e 42 minutos, pra 43, tá bom, tá caindo, tá? acima disso aqui, a gente vai pensar, se passar, porque se fizer uma máxima, acima dessa velinha aqui, que eu tô com o dedinho do mouse em cima aí, 45, 890, tá? significa que vai estar acima também, desta LTB que eu acabei de traçar aí, tá? Mas aí precisa de uma confirmação ainda, pra gente tentar alguma coisa, então, tem que aguardar um pouquinho ainda, não é o momento, tá? Ah, mas vou perder a entrada, né? Pode perder, podia ter entrada aqui embaixo, então, né? Mas, é complicado, como começou a deixar o pavio aqui, tentar uma entrada, eu não faria isso não, tá? Vocês estão vendo aí que ela já, deixou várias configurações de velas aí, de candle, mas eu acho que não vale a pena aqui, olha o martelinho aqui pequenininho, e não subiu, não confirmou nem nada, então, tem que aguardar aí, tá? Eu tô de fora por enquanto, tá? No intraday, eu tô negociando, mas aqui, não. Então é isso, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos, lembrem-se de se inscrever aí, aí embaixo no YouTube, tem um botãozinho pra vocês se inscreverem, e eu agradeço se fizerem isso, e se derem um like também, mesmo aqueles que já estão inscritos aí, que vem o vídeo aí sempre, dá um like aí, tá pessoal? Um abraço a todos, bom fim de semana, e até segunda.